Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um feito especialmente especial, como vocês já devem ter visto no título Vamos zumbar o nosso gigante para o nível 9, mano, na nossa conta nível 9 Então, nosso gigante vai ficar boladamente pica E se você é novo no canal, já não esquece de se inscrever agora pra você não perder os próximos vídeos Ativa o sininho aí também E se você já é inscrito no canal, já não esquece de deixar o seu like também Pra ajudar e pra mostrar que vocês curtem Clash Royale aqui no canal Bom galera, então estamos aqui na nossa conta nível 8, como vocês podem ver Falta 1 de XP pra gente upar ela Então a gente já vai upar agora Vamos ver se tem alguma coisa pra dar não, não tem nada pra doar aqui Então vamos upar o nosso gigantão aqui para o nível 9, meu querido Vem em nós Agora pro nível 10 vai ser uma batalha, mano Vai ser muito difícil, sério mesmo E como vocês podem ver, eu estou com 3.413 troféus, tá galera? Eu não sei se esse daqui é o meu recorde, deixa eu ver aqui É... cadê, cadê? Meu recorde é 3.417 Eu vou tentar agora que eu upei para o nível 9 E também tem o meu gigante nível 9 Eu vou tentar ver se a gente consegue chegar aos 4K É difícil? Sim! É impossível? Não! Então vamos começar aqui já puxando uma batalhazinha Show, vambora, vambora Vambora sem mais enrolação E como vocês viram, vocês viram que eu tenho um baú mágico, né galera? Esse baú mágico eu vou usar para abrir Quando eu tiver o baú do clã também O que você está chorando, cara? Nossa, mano O cara já começa chorando assim A surra vem forte Beleza, jogou ali Vamos jogar aqui Nossa mosqueteira Provavelmente é deck de cemitério, tá galera? Tenho quase certeza que é de cemitério Vamos jogar aqui, ó Você aqui Beleza, tranquilo Vou jogar barril aqui Beleza, eu vou tomar aquele dano ali E vou botar o coletor aqui Pra gente já puxar um pouquinho de vantagem de lixir pra nós Vamos lá A gente sabe que ele tem lançador, mano Lançador e... Lançador vai dar uma calterada da hora no nosso deck Vai, vambora Já vamos puxar aqui no lado oposto Agora eu vou ter que defender e atacar ao mesmo tempo Se ele jogar o executor dele ali Vai dar bom pra nós Ok, jogou o mago elétrico Vou jogar aqui Vou jogar aqui E aqui Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Beleza, tranquilo, galera Eu acho que... Que vai dar bom esse bagulho aí Beleza, demos um pequeno dano ali Tranquilo Beleza, o primeiro... Primeira ida foi... Cara, na moral, você tá chato, cara Eu não ligo não se você ficar chorando Você tá... Tá enchendo meu saco já Vambora Já botar um coletor aqui Agora vai entrar o dubbo de lixir, mano Agora o bicho vai pegar A gente já mete nosso gigante aqui desse lado de novo E a gente vai fazer a mesma coisa Vai botar a mosqueteira do lado esquerdo Pra defender aquele lado ali Vamos ver o que ele vai jogar Ok, jogou o mago elétrico de novo A gente joga o mago elétrico desse lado aqui Vamos jogar aqui E aqui E vamos com o nosso cemitério desse lado aqui, ó E as flechas Que eu sei que ele vai jogar Olha lá, falei Sabia que ele ia jogar Ok Agora eu vou desbloquear aqui Vou mandar um chorinho pra ele Chorinho aí Agora sim Agora a gente desbloqueia Porque vai com gosto, mano Chorinho Já era, mano Não tem como ele ganhar mais de mim Já era Chorinho Obrigado Obrigado Meu amigo Chorinho Chorinho Vou até jogar uma flecha aqui, ó Só pra zoar ele, ó Joguei uma flecha aqui Ops Aí Que isso, amigo Você ficou aí, ó Vai, chora, mano Chora agora, né, cara Chora, né, meu amigo Chora Já saiu do jogo Não sai não, mano Chora mais aqui Ah, desgraçado Vem em nós, filho Estamos no nosso recorde de troféus Vamos embora abrir um balzinho Da coroa aqui Pra ver o que vem de bom Ok, nada de bom pra nós E a gente já pode fazer mais um bal da coroa 3.442 troféus agora, galera Vambora puxar mais uma batalhazinha aqui Pra ver o que sai de bom Vocês viram que o nosso deck é muito forte Ainda mais se o oponente Deixar a gente botar coletor de elixir O cara deixou a gente botar dois ainda por cima Aí fica fácil, mano Beleza, vamos jogar aqui A mosqueteira Vamos ver o que ele vai jogar Acho que ele vai jogar o É, desconfiei que ele vai jogar isso aí Jogar aqui, ó Beleza Eu acho que ele errou o zap, hein Vai, 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 vai Ah, tá Eu não vou jogar o gigante agora Não compensa Eu vou esperar Ele gastou bastante elixir também Vou botar Ok, beleza Nossa, melhor ainda, mano Tá, vamos botar o coletor aqui, ó Sei que é arriscado essa jogada Agora a gente bota aqui também, né Senão a gente vai tomar muito dano Beleza, tranquilo Beleza Importante a gente Colocou o coletor em campo E já sabe como é que é o deck dele A gente tava na vantagem de elixir Mas como eu coloquei o coletor, né Preferi Colocar o coletor em campo Olha, ele vai fazer a mesma jogada, mano Então a gente vai do mesmo jeito, ó Vamos aqui Ó, vem aqui Só que agora ele vai derrubar a nossa torre Porque eu não tenho nada pra defender Hum, jogou bola de fogo ali, mano Hum, ok, beleza Beleza, vamos jogar aqui, né Que senão a gente vai perder essa bagaça já Vai, 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 vai Ok Ele gastou bastante elixir ali daquele lado Vai, vai, três, vai, três, vai, três, vai, três, vai, 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 vai Ah, tá, nem compensa mais jogar Ai, vamos, beleza Vamos segurar aqui pra ver o que vem de bom Vai, bora botar mais um coletor em campo aqui Vamos segurar que esperança última aqui morre Vamos ver aqui No double de elixir o que vem de bom Provavelmente ele vai vir pra três coroas, mano Se ele for esperto ele vem pra três, mano É, ele vai vir pra três Beleza A gente tá um pouco lascado A bola de fogo dele Destrói o nosso Nosso mago elétrico, mano Que dá uma lascada legal Bota aqui Bota aqui Bota o coletor aqui Pra segurar É, já era Não tem como Essa daqui já era, mano É Essa daí, bicho Essa se eu ganho Mano, mano, moral Se eu ganhasse essa daqui Meu Deus do céu Ele veio com um combo muito forte Lá de trás Mas sem mais Sem choro, mano Sem choro Mano, eu vou fazer uma promessa pra vocês Eu vou bater 4k nessa conta aqui, mano Quer dizer, eu acho, né Vamos lá Vamos começar como? Vamos começar com a mosqueteira Hum, ok Vamos começar com a mosqueteira aqui Vamos começar também Botar o que? Vamos botar o nosso mago elétrico aqui atrás Pra ver Ah, meu pai Ok, beleza Quanto mais a gente enrolar ali Melhor Beleza Ó, quanto mais a gente enrolar ali As tropas Melhor pra nós Ó, beleza Peca não vai nem chegar na torre, mano Tranquilo Olha lá Beleza Conseguimos segurar de boa Se eu não me engano A peca dele ainda é nível 4, mano Bota aqui Beleza Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui, ó Vai, mata, mata ali Mata ali Mini peca Aqui Beleza Beleza Segurando Oxe Beleza Estamos segurando por enquanto a investida do cara, mano Tá? A hard Eu acho que o cara é BR, mano Ele já gastou o zap dele Beleza Vamos fazer o seguinte, mano Vamos fazer a nossa investida aqui do outro lado, ó Provavelmente ele vai jogar a peca pra defender o nosso gigante Se ele jogar o contrário, vai dar bom pra nós Tá? Vamos botar aqui, ó Gigante E bora com o nosso cemitério lá já Destruindo a bagaça toda, vai Beleza Vou deixar ali, provavelmente Provavelmente aquela brincadeira ali já deve Já deve dar um gás ali Bota mais um coletor aqui em campo Bota um mago elétrico aqui Bota aqui E aqui Beleza Joga aqui, ó É só não deixar essa peca bater, mano Se deixar a peca bater, lascou-se Vai, 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 vai Ok, beleza, beleza Beleza, galera Tamo segurando essa bagaça firmemente forte aqui, hein Tamo forte, tamo forte Ele vai jogar um zap Ok, jogou a flecha Agora a gente joga aqui Já sai com o gigante aqui Nossa, nada pra ele fazer isso, velho Tá, bora aqui, ó Bora aqui, ó Bora aqui Beleza Vai, 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 moleque Vai, moleque Nossa, mano A gente só precisa... Putz, ele vai congelar aqui, ó Mano, certeza que ele vai congelar aqui Bora jogar aqui Você, mas não vai dar muito bom É, eu desconfiei que ele ia congelar mesmo Bora jogar aqui Bora jogar aqui Bora jogar aqui Vamos segurar o máximo que a gente puder, mano Essa bagaça Bota o mago elétrico aqui, ó Nossa, mano Tamo segurando horrores, hein Vai, 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 vai Vai que dá, moleque Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai só mais um tapa Vai, 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 vai Nossa, mano Não, 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 não Não é possível, não é possível Mano, é só mais um tapa Pelo amor de Deus, velho Ah, moleque Boa Chorinho pra você Nossa, mano Essa foi Nossa, na moral Essa foi hardcore, velho Essa, essa foi Essa valeu o like de vocês no vídeo, mano Porque, nossa senhora, bicho Eu jurei que eu ia perder umas três vezes no combo que ele veio absurdamente forte Bom, galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, já se inscreve aí embaixo também Para não perder os próximos vídeos E não esquece de ativar o sininho também, galera É isso aí É nóis Fui E aí E aí